Música Oi gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal Louco por Bíblias Flávio Sacramento aqui, o Louco das Bíblias, trazendo aquele conteúdo que vocês amam Bíblia de Estudo Almeida, ampliada, totalmente repaginada Já tem um vídeo antigo aqui no canal desse material E eu queria trazer em detalhes assim pra você, em alta resolução, novamente esse material Lembrando que o link de compra desse material eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo Tá tudo aqui embaixo, juntamente com a parceira do canal, a Gospel Criativo Tá vendo essa camisa aqui? Muito bonita, né? Gostou? Em algodão, show de bola, tá aqui embaixo, o contato deles, o Instagram também E do curso Interpretação Bíblica de Gênesis Apocalipse 11 módulos, trazendo pra vocês egésias eminêuticas, texto, contexto Previtor Wallace vai trazer 10 passagens bíblicas explicadas minuciosamente Sem falar nos bônus, né? Dicionário bíblico, comentário, aplicativo que você baixar pro seu celular e muito mais Gente, o curso é vitalício, você faz a sua matrícula e já começa a estudar Chega login e senha no seu e-mail, não tem validade, não é assinatura Valor único que você faz a sua matrícula e você vai ter o seu curso aí, ó A perder de vistas, tá certo? Fica aqui a minha indicação Vou falar nisso, gente, meu Instagram, se você ainda não me conhece, quer me conhecer um pouquinho mais Quer mandar suas perguntas, meu Instagram tá passando aqui agora Vai lá, eu vou ter o maior prazer de receber você e tirar todas as suas dúvidas, tá certo? Não se esqueça que os links estão aqui embaixo no menu e na descrição do vídeo, tá certo? Dado todos os avisos, puxa a cadeira, senta, lá vem review da Bíblia de Estudo Almeida ampliada da Sociedade Bíblica do Brasil Bíblia de Estudo Almeida da Sociedade Bíblica do Brasil, essa Bíblia repaginada, muito bem acabada E eu vou mostrar ela em detalhes pra vocês Só que antes, bora pra Specs, pra você saber exatamente o que vai chegar na sua casa Quando você fizer a inserção do seu material, vamos lá Essa Bíblia é uma Bíblia da editora SBB, só dá publicação setembro de 2022 Atenção às dimensões, ela tem 17 centímetros de largura, 25 centímetros de comprimento e 5 centímetros de altura Isso mesmo, bem parruda, porque o seu número de páginas são 2.400 páginas E o peso aproximado, 1.760, essa Bíblia aqui, espetacular Olha gente, uma Bíblia fantástica pra você que quer conhecer um pouquinho dos comentários do próprio Almeida Que fez a tradução aí da Bíblia em português Como também pra se aprofundar no estudo da Palavra de Deus Bíblia de Estudo Almeida, essa daqui é a edição ampliada, porque existe a edição antiga Se você tem a edição antiga de Almeida, a primeira e segunda edição Coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber qual sua opinião Se mudou ou se não mudou, ajude aqui a comunidade louco por Bíblias, tá? A capa dela é um PU meio que emborrachado Ela toda aqui costurada na borda, tem essa pena dourada Bíblia de Estudo Almeida, edição ampliada, também dourada Aqui também, Bíblia de Estudo Almeida Aqui, nova versão Nova Almeida atualizada Sociedade Bíblica do Brasil, 12 fitilhos Borda dela é dourada, o acabamento é espetacular, gente Espetacular, que é traz fiel aos originais Ela vem nessa caixa aqui, ó Uma luva, né? Uma jaqueta, olha só Bem reforçada aqui Bíblia de Estudo Almeida, na década de 1990 A SBB lançou a primeira edição da Bíblia de Estudo de Almeida No texto Almeida, na versão revista e atualizada A edição foi muito bem acolhida no Brasil e em outros países de fala portuguesa Com o lançamento da presente edição, além de um novo texto bíblico A nova Almeida atualizada, os leitores também ganham um conjunto ampliado de notas, tá? Em relação à versão anterior São cerca de 30% ou a mais de notas, quase 23 mil ao todo Entre as quais figuram pela primeira vez mais de 100 notas escritas pelo Tradutor aqui, ó, pelo próprio João Ferreira de Almeida no século XVII, tá certo? A nova Almeida atualizada continua pautada pela isenção doutrinária E o modo de servir aos leitores de todas as denominações Ou seja, essa Bíblia é pra você, meu amado irmão, amada irmã De qualquer denominação, tá? Você não vai ter problemas, não Abrindo a Bíblia aqui, ela vem com essa Olha só, gente, bem bonita aqui, ó Bem dourada aqui, ó Bem acabada Essa Bíblia é fantástica, é linda demais Avançando aqui Uma pena aqui, mais uma folha de rosto Bíblia de Estudo Almeida Edição ampliada Semeando a Palavra de Deus que transforma vidas O índice geral do Antigo Testamento Aqui o Novo Testamento Auxílios aqui E as abreviaturas de uso geral, tá? Muita atenção a essas primeiras páginas Porque essas primeiras páginas vão nortear você Na sequência dos seus estudos A apresentação da Bíblia de Estudo Almeida O propósito, né? O porquê ela nasceu Os comentários originais de Almeida Estão aqui com as suas respectivas paginações Olha só, gente, ó Tudo isso aqui são os comentários de Almeida E as páginas, tá? Bem legal, né? Avançando aqui Olha, mais comentários de Almeida aqui Aqui também nessa página Papel de boa qualidade Tem uma certa transparência Mas o papel, ele é bom Gostei muito do papel Como usar os recursos desta Bíblia Tá aqui Introdução Olha, quando você chega nessa parte Por favor, gente Muita atenção Pra esse material, tá? Porque ele vai editar o seu estudo bíblico Porque aqui ela vai trazer aqui, ó A introdução aos livros O guia rápido Olha só O título Tá? Ela vai dar todo o passo a passo De como você deve se aprofundar Nos estudos desse material Olha só Notas de rodapé Notas de perícope Olha só que legal Muito bom, né? Aqui também ela vai trazer os comentários originais de Almeida Geralmente eles vão estar nessa caixa aqui Mais azulada Com uma pena Olha só Do lado Comentários originais de Almeida Olha que maravilha Aqui também Olha, concordância bíblica Muito legal, né? Muito bacana Material excepcional Concordância temática Cronologia bíblica Guia sinótico dos evangelhos Também vai estar nessa caixa Índice dos quadros temáticos Onde você vai encontrar Gente Análise também de alguns personagens Ó Noé, Abraão, Isaac, Jacó Você vai ver essa figura aqui Também tem aqui Aspectos culturais e históricos Sempre que estiver falando de aspectos culturais e históricos Você vai ver essa figurinha aqui O que mais? Nós temos aqui Nós temos também Povos e impérios Olha Análise de povos e impérios da época, né? Tudo pra deixar você bem contextualizado Ao estudo bíblico Aspectos religiosos e teológicos Ministério de Jesus Olha só Termos teológicos relevantes E o índice de mapas aqui Essa bíblia também vai trazer mapas E ilustrações do Novo e do Antigo Testamento Aqui uma apresentação E tudo isso a gente ainda nem chegou No conteúdo da bíblia, tá? Uma apresentação aqui da base textual O princípio da tradução As peculiaridades da Nova Almeida atualizada A bíblia, né? A diversidade de designações A classificação de cada livro Antigo Testamento e do Novo Olha só Antigo Testamento Nós vamos ter também uma introdução ao bloco de livros Aqui nesse caso Antigo Testamento A gente chega aqui Um mapa bem grande aqui nessa página Antigo Testamento Texto e forma Os gêneros literários do Antigo Testamento Autores e tradição O que mais aqui? Aspectos religiosos e teológicos Lembra a cruzinha bem aqui em cima? Aí vai trazer os aspectos teológicos Deixa eu mostrar aqui pra vocês mais de perto Pra vocês terem uma noção, ó Os livros da bíblia hebraica Da Septuaginta e do Antigo Testamento Ó Os livros aqui São aspectos religiosos Olha só Como eles estão organizados, ó Em cada uma delas, ó Muito bacana, né? Bastante conteúdo A transmissão do texto E vale ressaltar que essa bíblia sim, gente Tem a letra grande Uma letra muito satisfatória O material dessa bíblia aqui Me lembra muito o material da bíblia de estudo de Genebra Terceira edição, letra grande Tá? Tanto a qualidade das páginas A impressão com esse azul Ela assume esse tom azul Muito bacana Olha, mais um mapa aqui, ó Da Palestina Bem grande o mapa aqui História e cultura Pra você que usa óculos Você não vai ter dificuldade pra usar essa bíblia, não E aí você deve estar se perguntando Irmão Flávio Pra quem é Você recomenda essa bíblia? Por ela trazer essa tradução Nova Almeida atualizada E os estudos serem Bem, bem profundos Eu indico aí Pros três níveis de estudo Iniciante É, inicial Intermediário E avançado Porque a linguagem Nova Almeida atualizada É perfeita Pra esses três níveis de estudo Aqui nós entramos aqui no Pentateuco Até tem uma figura aqui, ó Clássica Moisés descendo o Monte Sinai Baseado no Êxodo Capítulo 32 Verso 15 e 16, tá? Moisés voltou-se E desceu do monte Com as duas tábuas do testamento Nas mãos As tábuas escritas De ambos os lados De um lado estavam De um lado e de outro Estavam escritas As tábuas eram a obra de Deus Também que estava escrito Tinha sido escrito pelo próprio Deus Esculpido nas tábuas Tem aqui a figura Aqui a de Moisés descendo Tá? Aqui a introdução, ó Livro do Gênesis Primeiro livro de Moisés Chamado Gênesis Aí você vai ter Como é que você vai ter Essas introduções? O título Divisão do livro A história das origens A história dos patriarcas É uma bíblia fantástica, gente E aqui a gente tem Um guia rápido Bem aqui embaixo Como se fosse um esboço, ó Um guia rápido E aqui o texto bíblico Propriamente dito Como essa bíblia Ela é diagramada A diagramação dela É fantástica Você vai ter Duas colunas De texto bíblico Olha atenção Os detalhes aqui, ó O subtítulo em azul Aqui também E o versículo em preto Aqui você tem referências E aqui notas de rodapé Explicando o texto Tanto as notas de rodapé Explicando o texto Como o texto bíblico A letra é grande Você não vai ter dificuldade Na hora da sua leitura Olha só o tamanho da letra Desse texto bíblico Gente É bem satisfatório A diagramação O espaçamento entre as linhas Entre as letras É bom A letra é fantástica Recomendo muito A bíblia de estudo Almeida Edição ampliada E aqui aspectos religiosos Da criação Toda a bíblia Desse jeito Gente Duas colunas De texto bíblico Uma barra central Aqui de referências cruzadas E as notas de rodapé Explicando o texto Eu achei a diagramação Dessa bíblia Perfeita Muito boa mesmo É uma bíblia Que eu dou Nota 10 aí Tanto para diagramação Tamanho da letra As informações Aqui personagens No caso de personagens Nós vamos Aqui temos Moisés Aqui Moisés não Noé Dados importantes Da sua vida A referência Tinha três filhos O dilúvio Olha só que legal Sobre Noé Muito bom Muito bom mesmo Show de bola Sensacional Aqui um comentário Original de Almeida A razão Por que todos pecaram Deixa eu ler aqui Para vocês Um pouquinho Dessa Dessa parte aqui Vamos ler aqui Todos estão sujeitos Ao pecado Pois é Adão Todos em si E por si de si mesmo Pecaram E assim são todos Por natureza Filhos da ira E como tais Aqui ó Estão todos Destituídos da glória De Deus E isto permitiu Deus para se encerrar A todos em rebelião E incredulidade E debaixo do pecado Para de todos Ter misericórdia E assim Fosse dada A promessa aos fiéis Pela fé em Cristo Jesus Nosso Senhor Para que toda boca Se cale E todo mundo Se sujeite A Deus Você vê que É uma linguagem Bem erudita né Bem tradicional É bem diferente Dos dias de hoje Mas foi mantido aí Esse clássico De Almeida Nos comentários Também Ó Tem mais comentários Aqui ó Olha só que legal É muito boa O tamanho da letra Da bíblia Fantástico Letra grande Bem confortável 2.400 páginas Gente Não é para qualquer um Não Vai ter mapas Também ao longo Da bíblia Olha só Muito bom É uma bíblia boa Avançando aqui Deixa eu ir lá Para o período Entre os testamentos Que eu quero mostrar Aqui para vocês Porque toda ela É desse jeito Sem tirar nem pôr O período Entre os testamentos Deixa eu mostrar aqui Antes Zacarias Aqui ó Período Intertestamentário É um período Que eu gosto muito Que vai contextualizar Você Antes de entrar No novo testamento Nos evangelhos Olha só O livro de atos Olha Período Intertestamentário Desenvolvimento histórico Vai trazer um mapa Aqui Povos e impérios O império Greco-macedônico Olha Vai mostrar tudo Em detalhes Para você Uma contextualização Desse período Antes Do novo testamento Vai trazer aqui Também um mapa Povos e impérios Também Os governadores Da palestina Durante o período Intertestamentário Vai trazer os apócrifos E pseudepígrafos Aspectos religiosos Livros apócrifos E pseudepígrafos Mais um mapa Aqui Novo testamento Novo testamento Também Como bloco de livros Aqui Ele vai trazer a introdução Povos e império O mundo romano Para você entender Sobre essa questão Tudo isso aqui Mais um mapa Aspectos culturais Históricos Partidos religiosos E políticos No primeiro século Olha só Muito bom Os evangelhos Aqui mais uma figura Jesus pregando Na sinagoga Deixa eu mostrar aqui Para vocês Uma figura aqui Jesus pregando Na sinagoga Baseado em Mateus 13,54 Lembrando que a versão Dessa bíblia Nova Almeida Atualizada Aqui uma introdução Como vocês já viram Ao livro de Mateus Evangelho segundo Mateus Introdução Autor propósito Características teológicas E literárias do livro Um mapa aqui Lugares em destaque Em destaque em Mateus Um guia rápido E aqui o texto bíblico Novamente Texto bíblico Em duas colunas Uma barra central Aqui de referências cruzadas E notas de rodapé Explicando o texto Tá Olha uma panorâmica Para vocês Para vocês verem direitinho Como é a construção Dessa bíblia Fantástica Sensacional Coloca aqui embaixo Nos comentários Se tem diferença Ou se não tem Da primeira E da segunda edição Se você já tem Contribua aí Com a comunidade Louco Por bíblias Tá Chegando no final Porque toda bíblia É desse jeito Eu quero mostrar aqui Mais alguns auxílios Depois do livro Do apocalipse Olha Finalizando o livro Do apocalipse Termos teológicos Relevantes As sete Igrejas do apocalipse Bem legal Aspectos religiosos Teológicos O livro do apocalipse É bem recheado Viu irmãos Chegando aqui no final Nós vamos ter Os auxílios Da bíblia De estudo ao meio Da ampliada Dicionário Bíblico Nós vamos ter Olha Toda em ordem alfabética Aqui o dicionário Olha só que bacana Gente Muito bom Depois nós vamos ter Uma concordância Bíblica O que também Já é muito bom É fantástico Uma concordância Bíblica Aqui ó O dicionário É conciso Tá meus irmãos É mais pra você Entender Tudo direitinho Daquilo que você Precisa Estudar Dentro da palavra De Deus Uma concordância Temática Nós também Vamos ter Concordância Bíblica E concordância Temática Ó Onde você vai Encontrar As palavras Aqui com os textos Bíblicos Arrependimento A sessão 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 Babilônia Babilônia Também em ordem alfabética Concordância temática E o material de auxílio No final É gigantesco Depois nós vamos ter Na concordância temática O guia sinótico Dos evangelhos Nós vamos ter aqui Depois do guia sinótico Dos evangelhos Vamos descobrir se tem mais alguma coisa Aqui Olha Uma cronologia bíblica Nós vamos ter É uma bíblia fantástica Recheada Muito boa Muito boa de recurso Para você aí que quer Começar o estudo da palavra de Deus Duas páginas aqui A causa da bíblia E assim Eu finalizo mais um super review De uma bíblia espetacular A bíblia de estudo Almeida Da sociedade bíblica do Brasil Lembrando que o link de compra desse material Vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo Junto com o link do curso Interpretação Bíblica de Gênesis Apocalipse Meu Instagram Comunidade no Telegram Está tudo aqui embaixo Está certo? Se você gostou desse vídeo Não se esquece Deixe seu like Compartilhe suas mídias sociais WhatsApp, Facebook, Instagram Enfim Continue aí compartilhando Os vídeos do canal Eu fico por aqui A paz de Jesus Para você e toda a sua família Um forte abraço Até o próximo vídeo Review Unbox Batalha das Bíblias Flávio News Consultoria Online E tchau, tchau meus irmãos Fique na paz do Senhor Jesus Cristo Tchau, tchau